Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Nada poderá me amar, nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus Nada poderá me amar, nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus